As vezes alimentamos a lenda de que o sol, quentíssimo ao sul do Equador, é capaz de fritar os neurônios do cidadão. No auge da pandemia, por ideologia política, muitos se deram ao inútil de ficar discutindo se país X ou Y podia ou não produzir a vacina. Agora, num besteirol ainda maior, tem gente questionando, no caso da imunização ficar disponível, se o cidadão poderá ou não ser obrigado a se vacinar. Será que existe algum indivíduo tão obtuso que se recusará? Ouro no olho, é possível que sim. Médicos cientistas aqui da terrinha alertam que alguns pais estão deixando de vacinar seus filhos contra doenças graves, utilizando recursos históricos e com comprovada eficiência. Trata-se de uma irresponsabilidade que poderá, entre outras mazelas, deixar crianças paralíticas. Infelizmente, não existe vacina contra a ignorância. Bem que podiam inventar.